Voltamos com o programa Caminho da Luz, esperamos que você esteja gostando, aquele que está chegando agora, nós somos o programa Caminho da Luz, Carlinhos e eu, e hoje recebendo aqui a presença amiga da Márcia Marçal, que é fonoaudióloga, que está falando para a gente, trazendo preciosidades para a gente viver melhor, falando a respeito de respiração e alimentação e como estas questões que aparentemente para nós é tão comum que a gente nem se dá conta, como isso interfere na nossa fala e na nossa qualidade de vida. Márcia, fala então para a gente como é que essas alterações, elas podem determinar a nossa qualidade de vida, porque afinal de contas, respirar e se alimentar é sobrevivência, não dá para a gente ficar aqui assim, não vamos aguentar por muito tempo. Exatamente. Contam para a gente isso. Então, assim, são funções que eu acho que o mais importante da gente ter num primeiro momento, assim, elas não pertencem, por exemplo, a um profissional só, né? Nós podemos ir ao médico, nós podemos ter uma fono envolvida em respiração e alimentação, nós podemos ter os nutricionistas, podemos ter os dentistas, que são fundamentais para isso também, podemos ter os fisioterapeutas, né? Então, são questões multidisciplinares e, portanto, elas também são muito importantes por conta disso, que elas interferem nessa qualidade de vida sem a gente perceber. Então, o que a gente percebe? Principalmente em respiração, por exemplo. Quando a gente tem alterações significativas da respiração, que passam a nos incomodar, nós vamos ter alteração de sono, vamos ter alterações da qualidade do nosso dia. Márcia, como assim? Como que a gente vê isso? Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa mais apática, mais parada, por conta que a respiração dela não está boa. Nós podemos ter pessoas muito ativas, aquela pessoa que não para, que mexe aqui, mexe lá, que levanta, que vai, que conversa. E, às vezes, a questão dela, quando aquilo começa a incomodá-la, tem pessoas que são assim, não estamos dizendo que tudo é patológico, mas, às vezes, começa a incomodá-la, pode ser uma questão de que ela não está conseguindo respirar, porque a gente tem que pensar que respirar é se alimentar de oxigênio. É um nutriente mais, né, absolutamente necessário. Então, às vezes, as nossas células, elas não estão recebendo todo esse oxigênio que elas precisam e elas começam a dar um certo alerta, né? Então, a gente vai tendo alguns sinais que são importantes a gente ficar atento, né? Uma hipotividade muito grande, uma pessoa muito parada, às vezes, uma pessoa também que se mexe muito, tudo, principalmente, por exemplo, se a gente fala em criança, e a gente observa muito isso em criança em período escolar, né? Às vezes, a criança que está em período escolar, ela é mais, que está mais entupida, mas ou ela é mais agitada, ou ela é mais parada, às vezes, fica sonolenta na sala, se desconcentra. Então, isso é um sinal importante. E a alimentação, o que a gente tem, o importante da gente observar, é retomar aquilo que a gente estava falando, da qualidade, né? Não só da qualidade nutricional do que a gente come, mas de como está esse alimento, né? Se a gente tem uma alimentação a semana inteira muito pastosa, muito... Porque isso vai também, é incrível isso, né? A mastigação, ela também vai dar a qualidade da absorção dos nutrientes do alimento. Porque quanto mais inteiro a gente engole um alimento, mais difícil vai ser para o nosso organismo digerir esse alimento. É, Márcia, agora me vem uma curiosidade. Se nós percebermos os japoneses, nós vamos ver que a boquinha deles são menorzinhas, né? O rostinho parece que... Será porque a criação deles é comer peixe, né? É o que eles têm... O arroz, né? E o arroz. Então, a gente vai verificando, acho que talvez, porque como a gente vai trabalhando, será que isso, de alguma forma, como é que nós... Antropologicamente, não há uma... Também não é uma explicação? É, não posso dizer isso. Está. Isso porque não é um estudo. Mas uma coisa que a gente vê peculiar nos orientais é que se alimentar para eles é uma questão muito importante, quase sagrada. Eles têm um respeito muito grande pelo alimento, quando eles estão à mesa, e eles cultivam isso. Então, o que a gente observa muito com eles é que eles têm uma alimentação mais tranquila. Isso a gente falando, do ponto de vista daqueles orientais mais antigos, né? Porque se a gente pensar uma Tóquio de hoje, ou os brasileiros aqui, daí já é outra questão. Mas assim, se a gente vê em tradição, né? Os orientais, eles têm isso e acabam mastigando. É uma tradição deles que a boa alimentação se faz mastigando muito, né? Isso é importante. Algumas pessoas, por exemplo, que têm alterações significativas de trato digestivo, às vezes, vai no médico, pesquisa, faz consultas, faz exames e não consegue descobrir o que está acontecendo, o que é que lhe faz mal. E, às vezes, o que está lhe fazendo mal é que não mastiga bem. Isso é uma verdade. Eu estava lembrando numa certa... Vamos dizer, eu fiz um trabalho com alguns japoneses, e aí me perguntaram, por que você mistura as coisas, né? Brasileiro, você vai comer, vai o arroz, feijão, aí você põe o arroz, feijão, um pedacinho de carne. Aí eu falo assim, não, você tem que comer um a um, sentir o gosto um a um, né? É interessante como é, porque a gente vai, principalmente no dia a dia, você mistura, põe na boca e, na realidade, você nem sente o gosto. É, Márcia, só para, aproveitando isso que o Carlinho está te colocando, acredito eu que, como você está fazendo dessas questões, a gente precisa deste resgate do jantar e do almoço, como a gente, como as famílias estão, cada um tem um horário, cada um come num horário, cada um esquenta o seu pratinho em separado, vai comer na frente da televisão, né? Comer em frente da televisão, embora a gente esteja aqui, queremos a sua audiência, mas, assim, preste atenção naquilo que você está comendo também, porque, às vezes, a gente come além da conta, né? Porque não mastiga e vai comendo rápido, não sente o gosto e, aí, além de não mastigar e perdermos aqui a ginástica facial, como disse a Márcia, a gente fica mais gordinho, né? Porque vamos comendo, comendo, comendo e tudo mais. Sim, e assim, e você tem muitas pessoas que, se terminarem uma refeição, se você fizer uma pesquisa e perguntar o que você comeu, tem pessoas que, passado 15 minutos, meia hora, já nem lembram, porque não fizeram isso de saber o sabor do alimento, de saborear, de mastigar, né? É muito sério isso. E chega um ponto que essa função, ela tem que ser treinada. E como que a gente percebe isso? Aquela pessoa que começa a mastigar e mastiga, mastiga e não consegue engolir. Não sei se vocês já viram isso. Já, já vi criança, né? Criança faz muito isso. Cosp. Criança faz muito isso, mas adulto também faz. É que adulto é mais discreto, porque adulto tem duas coisas. Ou ele já não come, porque a mamãe não obrigou ele a comer, então ele pode escolher. Ou ele dá uma disfarçada linda com o guardanapo. A criança, ela já consegue disfarçar menos, né? Então, a gente observa muito aquelas crianças que às vezes pegam um pedacinho de carne um pouquinho maior, põe na boca e ela mastiga, mastiga e não consegue engolir, acaba tendo que guspir. Isso é uma ineficiência da mastigação. Não conseguiu fazer o bolo. Já, às vezes, é treinável. Às vezes, precisa ir para um profissional que ajude a treinar isso. Muito interessante. Márcia, fala para a gente, então, qual a relação de tudo isso com falar. O que a alimentação ou a respiração ou tudo junto pode auxiliar na produção da fala? Então, isso é importante, porque essa sua pergunta é muito importante para a gente pensar uma coisinha que a gente até falou, já que você, inclusive, que falou. Nós somos um todo, né? Nós não somos segmentados. Então, uma coisa que eu brinco muito na clínica, eu falo assim, nós não somos máquina de lavar. Então, a gente não vem com um botão de aperta, liga e desliga. Sempre o processamento é aquele, né? Se você puser a roupa certa e o alvejante certo vai dar certo, não, né? E nós somos um todo. Então, as estruturas, elas se influenciam. E o que a gente usa, que é essa parte oral, que a gente usa para respirar e para mastigar, a gente usa para falar. Então, a gente precisa que essas estruturas estejam bem para a gente poder também falar bem, né? Quando a gente pensa numa criança, a criança, ela está adquirindo, ela está aprendendo a falar, né? Ela começa a falar por volta de um ano, um ano e pouquinho, cada criança vai ter no seu ritmo, mas ela está aprendendo a falar, ela está trazendo os sons. Se ela já tem uma musculatura que está comprometida, às vezes nós vamos ter dificuldades em adquirir alguns sons. Porque aquela língua não está ficando muito no lugar dela, aquela bochecha não tem muita força, né? E nós adultos também, muitas vezes, se a gente não se preocupa com a nossa musculatura, a gente vai perdendo essa força, né? Essa ginastiquinha e, às vezes, a gente vai ficando com características de fala que não são as melhores para sermos entendidos. Numa conversa assim, às vezes vai bem, mas ao telefone, numa palestra ou numa apresentação de um projeto, dependendo do trabalho que eu tenho, as questões já começam a ficar mais complicadas. Sem dúvida. A gente tem, sempre tem que ter esse olhar, né? De se auto-observar. Acho que isso é fundamental. A gente perde muito isso, porque a vida é corrida, porque não dá tempo, porque... Então, se observe, perceba aquilo que faz diferença na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, que certamente a gente sempre identifica, né, Márcia? E nós queremos convidar você a ser um associado do Clube Amigos da Boa Nova. Nós já somos, não é, Carlinhos? E queremos convidar você também a ser. Ligue no 0800 12 18 38, este clube maravilhoso que está completando o seu 14º aniversário, né? Então, agradecemos a todos que já são. E se você puder, se associe também para que estas ondas maravilhosas aqui da TV Mundo Maior possa continuar a levar esclarecimento, levar pessoas trazendo tanto entendimento, compreensão a todos nós. Fique aí que a gente volta já já. A gente volta já.